Salmo 133 Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvário do irmão, que desce sobre os montes do Ciano. Ali, ordena o Senhor a sua bênção. Salmo 134 Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 137 As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, dependurávamos as nossas arpas. Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, Entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de Ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de Ti. Se não preferireu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, Arrasai, arrasaia até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste.